Uma vez eu conversei com a Ivete disso, que eu lembro que eu entrei numa pire assim, putz, um desespero, eu não lembro nem o motivo, mas ela foi uma, ela tem conselhos muito bons, assim, a Ivete é uma pessoa muito sábia. Ah, muito experiente, né? Muito experiente, é, e eu lembro que eu tive uma conversa só com ela, assim, mas veio de casa, veio de casa, esses dois pés no chão veio de casa. Interessante, que bom, que bom. Mas deve ser louco ficar famosão, né? Você já tinha dinheiro antes do Meteoro da Paixão? É Meteoro da Paixão ou eu tô errando? É. Meteoro só, Meteoro. Não, né, Meteoro da Paixão. É que fala Meteoro da Paixão na música, muita gente fala, é. Ah, então eu tô certo, então eu não tô errado. Não, tá normal, tá de boa, tá de boa. Eu tô falando de outra música, isso aí. Tá de boa. Não tem outro Meteoro, cara, só tem o Meteoro da Paixão. Só tem? Ah, eu vi essa música pra caralho, é sua então. É, cara, é... Caralho! Eu acho que é, eu acho que é. Eu não gosto muito, desculpa, mano. O que você escuta, moleque? Eu não escuto nada, cara. Para, você não escuta música, pô? Eu não escuto música.